Bom, agora nós vamos falar de uma outra creche. Quer ver, Maristela? Traz a imagem na tela, vai vendo comigo. O que tem de diferente nessa creche aqui, Maristela? Que essa daqui não tá incendiada, Fernanda. Essa daqui está abandonada. Essa aqui está inacabada. Inacabada, gente. Foi abandonada ali, ó. As traças, olha o tamanho do mato, os entulhos aqui na frente. Isso daqui a gente tá mostrando, gente, é o que tá preocupando os pais e moradores de Blumenau. Blumenau, a creche lá em Blumenau. Os transtornos não são de hoje. Há cerca de seis anos a comunidade pede a solução. E a nossa equipe tá ouvindo mais uma vez a comunidade, Maristela. Pois é, a Suelen Schelsen foi lá junto com o Marcos Fernandes. Confira de perto essa situação e mostra pra gente na reportagem. Uma estrutura que seria pra receber crianças. Mais que hoje o cenário é assustador. É isso que a comunidade do loteamento Libertadores, no bairro Itopavazinha, vê todos os dias quando abre a janela de casa. O que tinha era pra ser 96 apartamentos, fizeram a primeira loja e abandonaram. Aí a empreiteira disse que não tinha recebido dinheiro. Pararam a obra, daí depois ninguém conseguia mais terminar, porque eles deviam um milhão pra empreiteira. Quando eles pagaram, a empreiteira simplesmente foi embora e deixou abandonado. Aí foi demolido tudo e sobrou um monte de entulho e sujeira. Aí começaram a creche e tá inacabada, tá uma vergonha isso daqui. Época de política, alguém vem aqui e passa uma mão de calma pra eles fazerem as fotos, pra fazer a parte do trabalho deles bonita, né? Que eles estão fazendo. Só que a eleição acabou, quatro anos se encerrou, vai ter novamente eleições, e a obra tá do mesmo jeitinho que vocês estão vendo aí, ó. Uma vergonha. Eu me sinto envergonhada se na frente da minha casa ver isso aqui, ó. Aqui é um ninho, é casa de barata isso daqui, né? E rato. E as crianças andando aqui ao redor, pode facilmente pegar aqui uma infecção, uma doença, entende? São várias, né? Várias situações. Então o que a gente quer pedir aqui? A comunidade do loteamento Libertadores pede socorro, pede socorro aos órgãos públicos, à Secretaria de Obras, à Prefeitura, à Câmara de Vereadores, e nós, do Jardim Germano, vamos estar aqui a partir de agora. Vamos estar presente aqui, vamos ajudar a cobrar, vamos estar apoiando a comunidade daqui do loteamento, e vamos brigar junto. Mais de 250 crianças poderiam ser atendidas nessa creche aqui. Essa obra impacta diretamente na vida de mais de duas mil famílias que moram aqui no bairro Libertadores. Há pouco mais de um ano foram construídos esses tapumes ao redor da creche, mas que acabou não adiantando nada, porque vem a chuva, derruba eles e acaba virando mais lixo aqui nesse espaço. Essas imagens refletem também o que os moradores sentem, um sentimento de abandono, e o medo de que daqui a pouco essa estrutura não sirva mais para nada. Que nem eu tenho uma criança de um ano e meio, né? Aí estou grávida de novo, tem mais mães aqui na comunidade que precisam, e a gente tem que pagar 180 reais de Uber para levar e trazer, que a gente não tem carro, não tem condições de levar. A creche aqui seria na mesma rua, né? Outra, tipo, teu filho ficar doente, tu tem como ir buscar, tu tem como levar no postinho, no médico aqui perto, não perde tantas horas de serviço, né? Para as mulheres aí que a maioria das mulheres tem que trabalhar, às vezes, o dia todo, e mais um pouco ainda à noite, que nem a gente que tem facção em casa. Não é fácil, né? A gente tem que trabalhar mais de 10 horas, e sem falar no lixo, né? Que isso aqui virou um depósito de lixo. Então, eu peço, assim, que as autoridades, quem é responsável, faça alguma coisa, e possa ajudar a nossa comunidade com, pelo menos, para os pequeninhos, né? A gente ficou tão feliz quando ficou sabendo que ia ser construída uma creche, né? Porque, na verdade, são muitas crianças, né? E ia pegar uma grande parte da sociedade, né? Então, imagina quantas pessoas poderiam sair de casa para trabalhar. E, imagina, tem muitos empregos, mas o problema não é o ter emprego, é o pai e a mãe ter onde deixar o seu filho para trabalhar, né? Então, olha a importância disso. Hoje de manhã, fui fazer a intenção de vaga, ela falou um ano na fila de espera, né? Aí, levei o meu filho para ser consultado, para marcar uma consulta no postinho, desde fevereiro, sem médico, né? Então, qual é a importância que a gente tem para o prefeito? A gente não está valendo nada para o prefeito. O que a gente está valendo? Como se não bastasse a espera por essa obra, há quase seis anos, os moradores ainda pedem a manutenção e a limpeza desse espaço, onde o mato está crescendo e o lixo está tomando conta. Sem contar nos mosquitos. Água parada em pleno decreto de emergência da dengue na cidade. Lixo que pode atrair animais e doenças. As obras deveriam ser concluídas em 2017, mas acabaram com a esperança de muita gente. Os moradores já estão desanimados, porque a situação é caótica, né? Tanto é que está agora mais complicado por causa do efeito da dengue e tal. É preocupante, é preocupante para nós moradores, mas nada se resolve. A gente já ligou para a Semed, a vizinhança toda. Então, os moradores já estão desanimados. Em nota, a Prefeitura informou que essa obra é mais um caso federal, que a Prefeitura de Blumenau assumiu a responsabilidade em concluir os trabalhos. Nesse mês, o município está trabalhando na aprovação do termo aditivo, que precisa ser equiparado, para depois retomar os serviços. A expectativa do Poder Público é de que ainda no mês de maio a obra seja retomada. E a expectativa da comunidade é ter pelo menos atenção para esse local, que está literalmente jogado às traças.